Não, tudo bem, então. Vamos rever a promessa e vamos pagar a promessa. Finalmente! Bora, bora! Não, vou começar já, não quer? Vou voltar pra primeira divisão. O que que Maite Proença promete? Fico pelada! Fica! Ô, garota! Eu vou ver só com uma colheira, assim, escrito BOTA FOGO! Vai, Brasil! De nada, hein, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Bota Fogo! Vai, Bota Fogo! De novo aquilo, tudo que... Ah, obrigado, Maite. Eu vou fazer um curto, tá? Bracha, graça. Agora, chavadas... Som... Agora vai. Agora é luz até o final, né? Você vai me ajudar, Felipe? Perdão, já me desconcentrei, porque agora eu tenho... Agora vai. Agora vai. Ah, meu Deus. Luz não acaba, por favor. Eu vou ter que voltar, Osmar. Pau, Helio, você também esqueceu tua barata. Oh, é? Eles já viram? Eles não estão nem aí. Ai, meu Deus. Prometeu, vai ter que cumprir. Você vai tirar a irmão, pai. Só o Deus. Ah, tem que ir. Vai. Olha o cheiro. Meu Deus. Prometeu, vai cumprir. Só que agora vai até o fim. Você queima, gente. Nossa senhora. Vai, cortei no... Eu acho que eu tô fantástico, tá na raiva das oito, eu chumbo. Não, vamos brigar, galera. Quem que é? Ah... Entendeu? É agora. Ah, tá rolando. Já não. Ah, agora tá rindo mesmo. Segura a luz, Gabriel. Segura a luz. Ó, ó, ó. Quer mostrar? Então mostra. Tá, tá. Vai, vai, vai. Eu sou tão botafoguense, tão botafoguense, tão botafoguense, que eu tatuei meu corpo todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.